Você que é gestor de empresa pública ou privada, fique atento. Estão abertas as inscrições do Selo Empresa Amiga da Família, uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos por meio da Secretaria Nacional da Família. Nosso objetivo é incentivar empresas a adotarem políticas de promoção do equilíbrio entre família e trabalho e ainda reconhecer empresas que já adotam boas práticas. Para se inscrever, confira o site do Selo Empresa Amiga da Família que aparece na sua tela. Faça o download do edital, leia o regulamento, faça o cadastro, preencha todos os dados solicitados e envie sua proposta.